Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Aqui quem tá falando é a Auricélia Lima. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, o vídeo é sobre bactérias, né? Nas nossas orquídeas. Gente, olha só o que aconteceu com essas duas orquídeas que eu ganhei. Meu marido trouxe no serviço dele, né? Que iria pro lixo, né? De descarte, sem flor. Aí eu pego, né? Coloquei junto com as minhas outras ali, ó. Naquele canto. Aí, gente, sempre, né? Eu tô olhando as minhas plantas, sempre eu venho aqui, dou uma olhadinha, né? Quando eu vejo, gente, começou a aparecer umas manchas bem pequenas, como se fosse bolha d'água. Aí, rapidamente, eu tirei elas de lá. Já faz uns dias isso. E coloquei aqui em cima dessa mesa, né? Afastada das outras. Porque eu fiquei morrendo de medo de pegar nas outras, sabe? Isso é um alerta, né? Uma lição pra mim mesma. Quando eu ganhar alguma planta ou comprar, eu deixar ela separada das outras por uns dias, né? Porque, às vezes, vem com bactéria, né, gente? Com fungo. E a gente não vê, né? Uma coisa que os nossos olhos não vê. Eu fiquei pensando. Se eu não olho, poderia ter passado pras outras orquídeas. Mas, por enquanto, as outras também, né? E aí, o que aconteceu, gente? Criou essas bolhas aqui, ó. Como bolhas d'água de queimadura. Começou a soltar um líquido, né? Aí, eu peguei... Ó, tá vendo? Olha essa daqui. A mancha dela. Aí, eu pedi pro meu esposo passar na Casa do Norte e comprar esse extrato aqui de própolis, né? Pra mim tá passando, pra secar. E aí, realmente, gente, ela começou a secar, né? Eu pensei também em passar enxofre diluído em água. Só que eu falei, ah, já tá essa bolha d'água. Se eu passar algo líquido, eu acho que vai se espalhar mais, né? Vai manter a planta úmida. E vai acabar, né, gente? Passando pro resto da planta. Aí, eu passei o extrato de própolis, né, ó. Já tiei aqui em cima e por baixo também. Eu vou pegar aqui e depois eu vou lavar a minha mão. Mas já tá seco, né? Ó, aí já tiei por baixo. E, ó, ela já tá bem seca. Tá vendo? Ó. Seco, seco. Não sai mais água, não mina água. Né? Ali também. Aqui também começou, ó. Daqui, ó, vazava água. E daqui também, gente. Ficava minando água. Aí, eu já tiei também aqui, ó. Tá? Por cima, embaixo. E tá secando, né, pessoal? Então, gente, a gente tem que ficar atento quando a gente vê manchinhas surgindo na orquídea. Porque é que elas não pegam sol forte, gente. Pega o sol do finalzinho da tarde. Então, não foi sol. As outras minhas ficam ali daquele lado. Pega o solzinho do final da tarde. E nunca queimou. Então, eu acho que foi alguma bactéria que entrou por aqui, ó, nesse quartinho, né? E acabou tomando conta da planta. Então, a gente tem que ficar atento porque pode passar rapidamente pra planta toda e pra outras plantas, né? Então, ó. Começou nessa daqui e depois essa daqui também apareceu a mancha. Então, coloquei aqui o extrato, né? Tá secando. Tô sentindo que ela tá melhorando e vou tá observando aqui. Como que essas manchas vão evoluir, né? Como que elas vão ficar. E aí, depois que a folha estiver seca, né? Essa bactéria não se espalhar mais, aí eu vou tá replantando. Vou plantar as duas no tronquinho de madeira. Gente, elas vieram super bonitas, super saudáveis, sabe? Aí eu peguei e coloquei elas lá junto com as outras. Mas ainda bem que eu observei, porque já pensou, se eu não olho... Poderia ter, né, se espalhado pras outras. Olha como que ela tá de raiz. Olha só. Raízes lindas, ponteiras, vivas, né? Olha, que coisa mais linda. Tá no esfagno com casca de pinos, ó. E eu nem molhei, gente, ela esses dias que eu tô passando aqui esse extrato pra secar, né? Então, eu nem molhei muito. Aqui veio no esfagno, ó, também, com casca de pinos, olha. As raízes super bonitas. Então, agora, eu vou ficar monitorando aqui, ver se elas vão secar mesmo, ou se vai aumentar, não sei. Acredito que vai parar, né? Porque, ó, já tá bem sequinho. Tá vendo, gente? É muito feio isso daqui que dá nas plantas. Então, tanto serve de alerta, né, gente? Quando a gente comprar uma planta ou ganhar, não colocar junto com as outras, que pode fazer um estrago danado. Tchau. Obrigado.